Existem muitas pontes entre Istambul e Bruxelas, especialmente no campo da cultura. O consulado belga em Istambul acolheu, sob a égida Hub Brussels, o famoso clarinetista cigano Ramazan Sessler, da Drácia, a parte europeia da Turquia. Istambul está cheia de clubes de música, incluindo o famoso salão Babylon, onde se podem descobrir as últimas tendências. A banda Electroafis de Istambul é uma fusão bem-sucedida de vários estilos musicais, especialmente ao vivo. O jornalista Frederico Ponsar encontrou-se com os membros fundadores da Electroafis para a Euronews Culture. Não tentem misturar o Oeste e o Oeste. Nós ouvimos muito a música oeste, a música e ouvimos muito a música oeste, então é o que fazemos. É tão natural para nós. Isso vem do nosso coração. Nós não planejamos ou estruturamos, certo? Não, sim. É o que é. Electroafis representa este lado muito contemporâneo da música de Istambul, com a contribuição de DJs e rappers como o Grupo SESH, uma figura do rap turco. Ramazan SESH e Electroafis apresentam-se na Bélgica no Festival Balkan Traffic no final de abril. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL